No vídeo de hoje nós vamos estar jogando uma aventura muito legal usando um datapack e um mapa de skyblock Porém nós temos o grande poder de conseguir controlar o tempo das transformações dos blocos que vão estar alterando a cada minuto Será que nós conseguimos sobreviver? Bom, se por acaso você ficou curioso já deixa o seu like aqui no comecinho e não se esqueça de se inscrever no canal Fica até o final pra você descobrir o que aconteceu Eu sou o Rafael E eu sou a Amandinha E no vídeo de hoje nós vamos estar sobrevivendo em um mapa de skyblock E vai ser muito legal porque não é com qualquer mapa né? É, ele tem um datapack, você sabe o que esse datapack faz? Ainda não, o que ele faz? É muito simples, é só eu colocar esse comando aqui que é de 60 segundos E aí depois eu coloco esse outro comando aqui que é pra poder dar start E automaticamente vai estar um tempo ali de 60 segundos aqui em cima Quando esse tempo se encerrar, quando ele finalizar, automaticamente todo nosso skyblock vai ser alterado Ele vai mudar os blocos e vai mudar o jeito dele e aí nós vamos ter que sobreviver Então Amandinha, aproveita enquanto temos terra e pegue o máximo de terra que você conseguir Então tá ok, eu vou pegar tudo aqui Uau, tem um baú É, tem um baú que é pra gente poder fazer um gerador de pedra Provavelmente, o que que tem aqui dentro? É gelo e lava né? Sim, muito gelo e muita lava Eu acho que eu consigo fazer aqui, rapidão Eu preciso da picareta Ah, eu não tenho picareta ainda, mas eu tenho madeira Olha, vamos pegar mais terra, porque aí a gente consegue expandir a nossa ilha E bom, eu não sei se você tá percebendo, mas fica muito fácil jogar assim Porque os itens eles vão ficar em alta quantidade Vai, vai, vai mudar, sobe, sobe, sobe Vai mudar, sobe Areia É, na verdade é arenito né? Arenito Dá pra pegar Poder tá fazendo o gerador Ah, então pode pegar ele Enquanto isso, eu vou pegando esse arenito Eu não sei pra que o arenito vai servir, mas eu vou pegar Pega Vai que a gente precisa É, eu acho melhor você levar essa lava mais pra lá, hein Se você precisar de terra eu tenho aqui Vou levar, vou levar Vou precisar de terra Aqui, coloca aqui Joga aqui pra mim Ó, vai colocando assim, tá vendo? Tô vendo Eu vou precisar de cinco, cinco de largura Aí coloca mais um pouquinho aí Ih, acabou, acabou a mudinha Ah, essa não Tem que ficar de olho aqui Ah, muda, muda Pega a mudinha Vamos precisar pra plantar Tem que pegar uma Vai, vai, pega Aqui, 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 cai, cai, cai Ah não, ela caiu Não, mas eu peguei uma Já é o suficiente Vai salvar tudo Vai mesmo Coloca no coitinho Viu glowstone Glowstone? É bom pegar Porque aí a gente Pelo menos vai ter iluminação, né? Iluminação Bom, eu vou pegar aqui gelo e a lava Só que eu vou precisar da picareta, né? Você vai precisar de uma picareta de quê? Qualquer picareta serve Tá, então eu vou pegar só esse primeiro nível aqui de glowstone E já vou te jogar a picareta Quatro Ei, se você cair lá embaixo, você não vai perder os itens não, né? Não, eu acho que não Deixa eu ver aqui Aí, pronto Agora a gente não perde mais Pronto Agora você vai ver a mágica acontecendo, Rafael Eu quero só ver se você sabe fazer mesmo É, só que tem um probleminha Ah, tem que ter bloco embaixo, né? Temos que ter bloco embaixo Exatamente Então eu vou botar aqui E vou pegar a terra do lado É, isso mesmo Faz assim Bom, falta quatro segundos Ei, você viu que tem um negócio ali na frente? Parece um cacto Eu vi Será que tem como a gente chegar até lá depois? Ah, se a gente tiver o bloco suficiente Sim, aí dá pra fazer uma ponte Ei, já tá ficando de noite Deixa eu ver se eu consigo craftar essas glowstones aqui Aí vai cair monstro aqui Aí vai dar tudo errado É Por isso que nós temos que ter glowstone Olha, já vai ficar muito mais claro, tá vendo? Sim, é verdade Assim a gente não vai precisar fazer tochas Gastando os gravetos Isso mesmo Ah, bom Eu, eu Falta 29 segundos Tem como eu usar a picareta? Ah, toma aqui Pode usar Eu preciso fazer aqui uma organização da terra Isso mesmo Continua organizando Vai organizando ela Pra você poder fazer Esse gerador de pedregulho Faltam 10 segundos Eu vou pegar o máximo de bloco que eu conseguir Pra gente poder chegar até aquela ilha ali do lado Que deve ser uma ilha de deserto E eu acho que deve ter baú lá dentro Verdade Se vier... Ah, não acredito Vem o pico Ai, mas não vai dar pra quebrar Com a madeira provavelmente Deu, deu pra quebrar Deu? Fel, vamos precisar de mais algum tipo de bloco A areia vai dar Você pode me entregar? Ou você colocou no baú? Eu tenho arenito, olha É isso, arenito Qualquer bloco vai servir Isso, agora sim Não precisamos da terra Eu vou fazer mais blocos aqui pra iluminar Porque tá muito escuro aqui, Amandinha Tá ok Então faz aí Que eu tô terminando de fazer o nosso gerador Aqui Um, dois Um, dois Três, quatro Cinco Achei que ia cair lá embaixo O que que aconteceu? Nada Achei que ia cair Tinha que vir mais pedra Quer dizer, você vai pegar a pedra agora, né? Vou, vou pegar Mas tem mais um arenito aí? Tem aqui Só mais um Pronto Eba, agora vai dar certo É, a gente tem que se organizar Tenta fazer rápido Dois, três, quatro Pronto Agora chegou o grande momento Me passe a picareta Aqui, pronto Vai dar certo Torce, torce Vai dar certo Vamos, vamos fazer no gerador Ah, veio pedra Não faz ainda não Ai Espera Veio pedra Veio pedra aqui Não acredito Vamos Me ajuda, me ajuda Eu vou ajudar Aqui, pronto Já faz uma picareta Aqui, aqui, pega Pega, pega Espera um pouquinho, espera um pouquinho Me espera Aqui, aqui Não Aqui Pronto, pega a picareta Pega Acabou Acabou a minha Não, tá ali Eu joguei atrás Ah, eu tô tão feliz Eu nunca fiquei tão feliz em ver pedra Ai, que legal Aqui, pronto Agora eu vou poder pegar bastante Só mais duas Eu consigo fazer a picareta Vai pegando Vai pegando Aqui, pronto Ai, é muito pouco tempo É verdade Não, realmente É muito pouco tempo aqui No Skyblock Mas você percebeu que ele tá muito mais fácil, né? Está, verdade Vou craftar aqui agora A minha picareta de pedra Eba Agora eu tenho a picareta Muito melhor É Mas agora vai faltar cinco segundos Sai daí Não Como que a gente vai subir? Sabe aqui Aqui, pronto Pronto, pronto Vem um bloco de Eu acho que é argila Ah, não É concreto É um concreto Claro Ah É, ele é um concreto Claro Eba Deu certo Que legal Nossa Olha só Eu só acho que agora a gente deveria Aumentar mais a nossa ilha, né? Porque ela tá muito apertada aqui Está Vamos pegar esse concreto primeiro Porque ele é muito bonito, né? É, ele é realmente muito bonito Ó, já sei Pra fazer uma cazona Isso Eu vou fazer o seguinte Vamos colocar É Eu acho que seria legal Peraí Se a ilha tá desse lado Então seria legal se a gente fizesse assim, ó Colocasse pedregulho Como? Porque eu fiz laje Porque economiza Em volta de tudo, olha Verdade Bem pensado Foi bem interessante essa ideia Ei, nós temos que nos preparar Porque pode ser que daqui a pouco Venha ferro Sabe o que eu tô preocupada? E vai vir agora O que é? Se vir é monstro Ah, será que vai vir monstro? Acho que sim Acho que deve vir Ei, que bloco é esse? Que isso? É terracota não, né? Eu acho que sim, é Parece ser terracota Terracota Nossa, que legal Nossa Ei, pessoal Vocês aí que estão assistindo o vídeo Já deixa o like E compartilha Agora, hein Deixa o like nesse vídeo Vamos chegar em 10 mil likes Né, Amandinha? Sim, é a nossa meta Então deixa muito, muito like aí Oh, o nosso gerador tá funcionando bem Olha como é que já tá Bem grande a nossa plataforma aqui do Skyblock Tá ficando gigantesca Eu acho que dá pra gente fazer tudo de laje Se der O que der pra fazer A gente vai fazer, né? É, eu só acho que não vai vir monstros Porque já tá bem iluminado, né? Se não tivesse luz Aí provavelmente viria monstros O que é? Você não vai acreditar no que aconteceu O que aconteceu? Eu fiz laje desse bloco que veio laranja Ah, dá pra fazer laje Mas pera aí Não coloca ainda não Porque senão vai ficar muito bagunçado Eu vou guardar tudo dentro do baú Vai virar baderna Vai virar baderna Eu vou colocar tudo dentro do baú, tá bom? Tá, coloca lá Uau, que bloco é esse aqui? É fornalha? É fornalha Nossa, eu nem queria fornalha Mas é bom pegar Ah, vai que vem comida crua Alguma coisa Não, será Será que vem coisa? Eu não duvido Não, não vem coisa dentro Não vem Mas se vier baús, por exemplo Imagina, vem um monte de baú Tudo com diamante E dá pra fazer muita coisa Ih, é verdade Mas bom, eu vou pegar aqui E vou colocar esses itens aqui pra trás, ó Quais? Ah, os itens, né? De fornalha, craft table Porque eles estão muito apertados ali Eu pensei que você usava só pedra Pega esse baú Coloca ali do lado Qual? Esse daqui? É, só tem esse, né? Vou pegar aqui Pronto Eu acho que seria legal Sabe o quê? O quê? Se nós ficássemos assim Você pega tudo que vier aí E eu só fico pegando pedra Mas a pedra a gente nem vai usar mais tanto agora Dá pra ampliar Ah, olha Em quatro segundos Vai acontecer a mudança Ai, o que será? Diamante Diamante Não Ah, é É de colocar o CD É música O CD não é a música Tocar uma valsa É, eu acho que aqui não vai tocar a valsa Um jazz Pois é Ih, tem que guardar um pouco mais de pedra Pra fazer as picaretas Tá bom Eu vou Eu peguei um aqui, né? Que precisa O quê? Como assim? Eu peguei um toca-discos É que precisa Ah, quero saber então Amandinha Lembrando que nós podemos também Alterar esse tempo, né? Ele tá mudando a cada um minuto Verdade Podemos deixar esse tempo mais longo Mais curto Ei, o que que acontece, será? Se eu colocar ele Espera, vamos só esperar os cinco segundos E aí eu já faço essa alteração É só uma dúvida que eu tenho Uma curiosidade Minha curiosidade Zé Uau Slime Pega o slime Vamos pegar Mas espera aí Você tá querendo deixar muito, muito rápido Eu tô querendo deixar muito, muito rápido E muito, muito devagar Pra ver o que acontece Nossa, muito devagar Ai, vai dar um tédio Ó, vamos colocar Ó, vamos colocar Fala o número Eu vou colocar 60 mil 60, nossa 60 mil segundos Isso Agora eu dou start Espera, espera Espera Uau Será que o pessoal de casa sabe Quantos que são 60 mil segundos em minutos? Ah, eu acho que dá o que? Bastante Eu não sei Dá muito Então pessoal Comenta aí embaixo a resposta E quantos que são 60 mil segundos em minutos? Quem acertar Vamos deixar um coraçãozinho E agora eu vou colocar 20 segundos 20 segundos vai ser bem mais rápido Não, melhor Já que a gente quer colocar tudo tão rápido Vamos colocar a cada 10 segundos Pronto Nossa Não tem como deixar a cada 2 segundos? Tem como deixar a cada 1 segundo Ele vai trocar Que não vai dar nem tempo Vamos ver Se vier a coisa boa Vou pegar Que isso? Ah, é vidro Ah, é vidro O problema de deixar muito rápido É que se vier alguma coisa boa A gente não vai poder pegar, bom dia É verdade Mas vidro não tem nem o que isso Eu vou colocar então 25 segundos Já fica melhor Coloca Coloca Eu queria ver com 1 segundo Esse aqui é aquele bloquinho do tijolo do Nether, né? Ah, isso aqui dá pra usar pra gente fazer uma casa É, dá pra fazer bastante coisa com esse bloco aqui Dá Ele é bem bonito Diferente Dá pra aumentar também a nossa ilha aqui Que ela já Ela tá grande já Mas Dá pra ficar melhor É, dá pra ficar maior Eu quero ferro, sabe? Quando a gente conseguir ferro Aí nós vamos ficar muito mais rápido Vai ser o auge Madeira Madeira Pega, pega, pega Pega, rápido Vamos precisar muito Faz o machado, faz o machado A gente só tem 20 segundos Ai, agora pega aqui Pronto, essa madeira lá vem toda bonitinha Pega o machado, o machado Eu preciso craftar ele Ah, não vai dar tempo Esse é o problema de ter 25 segundos O bom que eu já peguei bastante Eu tô pegando com a picareta mesmo Pega, pega, rápido Eu também tô pegando com a picareta Acabou O que é isso? O que? Que bloco é esse mesmo? Pega É tipo uma pedra Deixa eu ver Ah, não, mas ele é bloco Coral de bolha morto É, ele é ruins Ele é ruins Ah, não é critério Mas esse bloco aqui é quais? Ah, tá Ei, Amandinha, o que aconteceu? Ele transformou Que bloco é esse? É o bloco do fim? Do Andy Do fim É, é o bloco do fim Ei, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar mais rápido agora Coloca E eu vou ampliar aqui Mais um pouquinho pro lado Ó, 4 segundos Mas se vier ferro Você vai ter que vir rápido Ó, veio madeira de novo Ei, eu vou acabar fazendo Um machado de madeira Porque... Faz então Eu acho que eu vou fazer um de pedra Faz aí Eu vou aqui aumentar um pouquinho Pro lado Pronto Aqui Vamos pegar aqui, ó Dá pra pegar bastante madeira agora Porque madeira eu acho Que é o mais essencial de todos, né? É verdade Vou pegar aqui um pouquinho de pedra Ah, nós só temos pedra Transformada em laje, né? Não temos ela completa Olha esse bloco É um bloco de polido de bricks Ele é bonito Ai, que bonito Vamos pegar É, vamos pegar um pouco Eu só não vou gastar mais tanto a minha picareta Bom, eu vou acelerar o tempo agora Eu vou colocar 10 segundos Nossa, vai ser muito rápido Ou seja, a cada 10 segundos A nossa ilha vai mudar Fica de olho nos blocos, hein? Vou ficar, vou ficar Pode deixar Eu já tô aqui, ó Vou picar Ah, abóbora 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 Pega, 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 pega Pega com o martelo O machado Porque fica mais rápido Ai, mas eu não fiz machado pra mim Eu só tenho duas picareta Vai acabar, vai acabar Madeira Pega Madeira, madeira Pega, pega também Aqui já vai dar pra fazer um machado De madeira, pelo menos Eu tenho muita madeira, Amandinha Sério Ai, acabou, acabou, corre Vidro Aí, pronto Agora a gente vai lá e crafita Vou crafitar aqui Deixa eu ver o que dá pra fazer É, eu vou ter que fazer as coisas de Ei, pera aí Já tá acabando o tempo O quê? Já? Veio madeira Madeira bruta agora De carvalho Pega também Pega também Quer dizer, madeira de tábuas, né? Tábuas de carvalho Espera Nós tínhamos uma muda Não tínhamos Cadê ela? Nossa, clay É muito bom usar clay Clay Vamos pegar o clay Argilas Argila Não É traça Não, essa não Corre rápido Essa foi por pouco Amandinha, não foi por pouco não Ainda tá por ali Ai, elas estão aqui Derrota Ai, então quer dizer que vem trap Vem aqui Nossa, não estávamos prontos para isso Eu vou ser derrotado Cuidado Pula Pula Aqui Pronto Ai, ai, ai Eu tô com pouca vida Elas estão correndo atrás de você Imagina só como essa vinha de amante Agora eu não tô preparado pra pegar Não Aconteceu Eu não tenho nem picareta pra quebrar Morre Eu não tenho picareta de ferro Eu não tenho E agora? Eu só tenho pedra Ah, não 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 é possível Vamos tentar jogar elas pra fora da ilha Eu não acredito Ah, não Tem que vir de amante de novo Não é justo Aqui, Rafael Aqui, ó Isso Eu tô tentando Espera aí Aqui, aqui Pronto Deu certo Aqui Que susto Pega Pega, pega Aqui Nossa, eu tô quebrando rápido Nossa, eu tenho muito pouca vida Eu nem tô olhando o que é Eu só tô pegando Tem que vir ferro Se não vier ferro Nós não vamos conseguir fazer nada Aqui, vamos Verdade Não veio ferro até agora? Então Como que eles querem que eu pegue Que viram de ser um ferro? Ah, pega É rosa Ah, esse bloco é bonito Ah, não acredito Transformou em outro É, transformou no... Esse aqui é o... Ele é disfarçado Aqui Outra fornalha É fornalha? Não, não é fornalha não É dropper É dropper Vamos pegar dropper também Vou pegar aqui Vou botar aqui do lado Assim Olha, barrils Barrils É bom barril Pra poder guardar item Verdade Vou pegar aqui também Nossa, eu nunca usei barril Ah, não tem ferro Eu quero ferro É lã Dá pra gente fazer cama É verdade Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai sim Vai dar, vai dar, vai dar Mais um, mais um, mais um Não Que susto Ah, e agora? Você pegou quantas? Lã Lã, eu peguei... Três Eu peguei três Eu peguei três Que bom Eu vou fazer uma caminha Eu já vou fazer também Oh, mas fica de olho ali Porque vai que vem algum item Tá bom Então fica de olho pra você E eu faço a cama Ah tá, pode fazer Porque veio o TNT Eu vou pegar mais Mas essa TNT eu não sei, né? Pra que que eu vou usar Tá bom Eu vou... Pera aí Calma aqui Pronto Agora cadê a sua zilã? Joga pra mim Não, não Só olha ali Olha ali É bom pegar gilo Pra que? É verdade Ai, como que eu vou pegar? É, tem que ter sick touch Folhas Folhas vem muda Vem muda Será que vem? Vamos pegar Só que a gente só tem uma muda Ai, agora Aqui Tá Aqui Ah não Eu vou cair Não cai não Aqui pega Tinha que vir terra Pra poder fazer plantação Eu já vou... Verdade Eu já vou tampar aqui o buraco Olha, você viu que agora parece que começou a repetir os itens? Sim Eu reparei nisso Tá vendo... Será... Ué, será que nunca vai vir ferro? Eu acho que não Ah, como assim? Eu vou colocar agora o tempo mais rápido pra ver o que acontece Coloca Cinco segundos Nossa Não vai dar tempo Vai sim Vem ferro Ah, de novo Vidro Vidro azul Pior que a minha picareta tá quebrando Ah, meu Que isso? Pega meu Aqui Vai quebrar minha picareta Quarto Eu caí Vem o... Vem a esmeralda Mas eu não consigo pegar esmeraldas Não Ai, agora Tá muito rápido Que bloco bonito É, mas eu tenho que fazer uma picareta Amandinha, fica de olho Eu tô fazendo a picareta Espera, me espera Faz, faz Precisaríamos de água Aqui Eu queria muito Ah lá, você não ficou de olho Pega, é lá É lá também Dá pra gente mudar a cama Ah não, mas a minha cama já tá bom Argila Bloquei bonito É argila ou é concreto? Deixa eu ver É com os terracota É terracota Mais, mais Glostano Glostano já tem um monte Já tá repetindo os itens Eu acho que tá repetindo muito Só que também tá vindo uns diferentizinhos Ó, faz o seguinte Continua quebrando aí Vamos torcer pra que venha É, bloco de ferro Mas eu já vou fazendo uma ponte Até aquela ilha Que tá ali na frente Lembra? Sim, pra gente poder chegar até lá, né? Tem cacto É, talvez lá vai ter alguma coisa Algum baú Ou alguma coisa vai ter lá Não é possível que não vai ter nada, né? Claro que vai ter lá Pedra Não, isso aqui não é pedra É ferro, então Deixa eu ver Não A dezenita Aquele bloco bonito De pedra Tá, mas cuidado com a sua picareta Tenta guardar ela Pra poder pegar o ferro Ai, gente, demais É, e a gente nem sabe Se vai vir ferro, né? Ah, é verdade Olha, vem um Tá vindo tanto bloco bonito E eu não posso nem pegar Tá, eu já tô chegando lá Tem um baú aqui Mas parece que é uma armadilha Pera aí Dá uma olhada Se tiver água já vem e fala Madeira Lão rosa Ah, não Lão rosa eu vou ter que pegar Tá, deixa eu abrir o baú, então Ah, veio obsidian, semente, o cactus Veio semente? É, um obsidian pra ir pro Nether Semente Pera aí Pronto Será que tem mais alguma coisa? Não Acredito É, eu acho que ali é só isso Tá, eu peguei obsidian, peguei semente e peguei abóbora Vai dar pra plantar Ai, aqui terra Pega, 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 pega Aqui, ai, deu pra pegar duas Olha, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que o ferro, ele vai vir aí mesmo, viu? Será? É, porque a obsidian e a semente veio aqui Então acho que ela vai vir Ai, não dá mais pra fazer Tem que fazer outro baú Ai, eu tenho semente de melancia e de abóbora E de, é, de abóbora Madeira Olha aqui, Rafael Pega Rafael, acho melhor você mudar esse tempo Não tá dando pra fazer nada É madeira Mas essa é a graça Ah, mas tem que ser menos tempo Folhas Cinco segundos É muito pouco Bota dez Não Olha aqui, lã A lã Lã, lã não precisa mais A gente já tem Dez segundos Coloca, não Vem ferro, vem ferro Vem, vem uma muda Ah, de novo esse bloco Nossa, essa madeira é bonita É uma madeira Eu acho que é Olha a abóbora Não, a abóbora você tem que pegar Vamos Não dá tempo Só dá pra pegar uma O vidro Pessoal, comenta aí baixo Rafael, bota o tempo de desistir Outros vidros Ah, mas vidro não dá pra pegar Ah, amandinha Eu desisto Não vai vir ferro Olha aqui, olha aqui Vai sim É só você botar o tempo Olha Ah, mas não dá pra quebrar isso Estou sem picareta É, eu tenho só uma Ai, que legal Ai, eu precisaria Sabe de que? O que? De um balde de água De água não De lava Carvão, carvão Pega, carvão Pega, pega, pega Não vai dar tempo Ah, eu peguei Eu peguei um Pegou? Aham Espera Eu acabei de perceber uma coisa O que? Até agora a gente não ficou com fome Ah, eu tô com fome Não É traça Não, essa não Lá vai de novo De novo Corre Não, eles vão me derrotar Precisamos jogar eles pra fora da ilha Vem o ferro Vem Veio Não Não